Voltamos com o Papo de Juventude. No programa de hoje, a nossa conversa sobre os impactos da pandemia de covid-19 dentro das favelas do Rio. Uma pesquisa realizada por coletivos de jovens que moram em comunidades apontam que a falta de saneamento básico e a violência dificultaram ainda mais o enfrentamento contra o coronavírus. Bom, quem está aqui comigo é o Raul Santiago, que coordena junto com o Ricardo Fernandes e o coletivo Movimentos, um grupo que dá diretrizes e que participou, elaborou essa pesquisa durante a pandemia para identificar a realidade de moradores das comunidades da Maré, do Alemão e também da Cidade de Deus. Raul, no bloco anterior a gente conseguiu dar um panoramazinho aí desse cenário vivenciado dentro das favelas durante esse período de pandemia, né? A gente falou da falta d'água, da questão do saneamento básico, obviamente, da violência, do desemprego. E eu queria que você falasse o que a pesquisa apontou em relação ao acesso à saúde. Porque eu dei uma olhada na pesquisa e tem que 45% das respostas, por exemplo, desses moradores, mesmo com sintomas, 45% que conseguiram fazer um teste, por exemplo. Que é uma questão muito reforçada, né? De tem sintoma, faça o teste, se isole. Ou seja, é um processo para vocês que vivem dentro de comunidades mais delicado ainda, né? O acesso ao teste, o acesso ao isolamento, o acesso a práticas de higienização, as questões sanitárias. Eu queria que você falasse sobre esse dado que vocês conseguiram identificar na pesquisa. É importante refletir nessa pergunta que, por exemplo, há vários fatos que colocam as pessoas das favelas de periferias em situação de risco. Um desses fatos é que 54% das pessoas declararam que não conseguiram fazer o isolamento social porque elas precisaram trabalhar. Então, elas não tiveram opção. Elas tiveram que ir para a rua, elas tiveram que se expor ao risco e essas pessoas voltavam para casa. E aí é curioso porque 55% das pessoas com quem a gente conversou, elas afirmaram que moravam com pessoas que estavam em grupo de risco e que tinham observado ali, que sabiam de várias pessoas que tiveram a doença próximas a ela. E um dado muito importante que me chama muita atenção é que 37% das pessoas entrevistadas, elas procuraram, precisaram de atendimento médico, mas não conseguiram. procuraram unidades básicas de saúde, agentes de saúde postos e não conseguiram acessar esses espaços. Então, é muito grave a realidade que está acontecendo. Teve gente, 14% disseram que chegaram a procurar atendimento em rede particular, mas também não conseguiram muito avanço. Então, são várias questões de impacto na saúde, desde o não acesso aos itens mais básicos para fazer a sua higiene e seu isolamento, até quando se sentem preocupadas ou percebem-se com algum sintoma, procuram as unidades básicas de saúde, procuram as estruturas públicas e não conseguiram atendimento. E é muito doido porque um dado muito grave é que dessas pessoas que participaram com a gente, 73% delas souberam de alguém que morreu da doença. Elas falam, você soube de alguém? Quando a gente pergunta, você soube de alguém que morreu de coronavírus no lugar onde você vive, e próxima de vocês, 73 pessoas dessas que a gente conversou, disseram que sim, que sabiam das mortes. Então, tem um conjunto ali muito grave, mas eu acho que esse dado, dos 37% que procuraram atendimento e não conseguiram, nas estruturas formais de saúde pública, é um dado gritante sobre essa realidade da pandemia. Pois é, e diante disso a gente vê, consegue observar, como eu falei na abertura do programa, a pandemia é mundial, os impactos foram imensos no mundo inteiro, e uma coisa que a gente pode igualar aí é a questão dos impactos na saúde mental, né Ricardo? Eu queria que você falasse também sobre isso. O que vocês observaram nessa pesquisa em relação à saúde mental dos moradores das favelas nesse período de pandemia? Essa questão da saúde mental é uma questão que a gente observou e teve uma delicadeza muito grande para conseguir chegar até, né? Porque ainda, como a gente não tem, às vezes, acesso a algumas saúdes que são ali imediatas, né? Tipo, quebrou o braço, você tem ortopedista, não tem ortopedista, sabe? A criança está passando mal, leva no pediatra, não tem pediatra, a saúde mental vai ficando muito em segundo plano. E aí a gente teve que ter uma delicadeza para conseguir acessar essas informações para que elas não fossem deixadas de lado, com uma simples dor de cabeça ou um simples sentir qualquer, né? Então, dos 900, de todas as pessoas que a gente pesquisou, 388 falaram que de alguma maneira sentiram algum nível de depressão leve ou profunda, sabe? Que isso dá 43% dos nossos entrevistados. Isso é um número muito significativo, assim. Pessoas que passaram a ter problemas de ansiedade, isso também foi detectado na nossa pesquisa, sabe? E isso tudo por conta de tudo que estava acontecendo no mundo em relação à pandemia e por conta, e a gente tem que voltar lá, por conta de toda a violência que estava acontecendo dentro das favelas. Porque a letalidade das operações policiais aumentou 54%. Aumentou 54%. Como que aumenta a letalidade se a gente está vivendo com vírus global? Como é que o Estado armado consegue aumentar a possibilidade de a gente morrer para além do vírus que está ali, deixando todo mundo sujeito à morte? Então, isso faz com que as pessoas fiquem totalmente desequilibradas mentalmente. Por já não termos equilíbrio mental dentro das favelas, não ter um pensamento, não ter uma política pensada para a saúde mental de pessoas de favelas, que são colocadas, que são sujeitas a todo tipo de precariedade, desde as coisas mais básicas até as coisas que a gente, sabe, nem consegue imaginar que eram nossos direitos, sabe? Então, assim, a pesquisa, ela traz essas informações, e é muito importante a gente falar isso aqui, tudo que o meu irmão Raul falou, tudo que a gente tem falado, essas informações que a gente traz sobre a pesquisa, elas não estão isoladas à pandemia. Elas são evidenciadas por nós na pandemia, mas elas são fruto de décadas e mais décadas de todo tipo de sucateamento, de todo tipo de abandono do que deveria ser feito nas favelas e todo tipo de presença maciça, de militarização, de fuzil, de bala. E quando isso aumenta durante a pandemia, é porque o Estado quer deixar um recado. E o recado foi deixado, de que as vidas nesses lugares valem menos, de que a preocupação com as pessoas desses lugares vale menos. Por quê? Porque essas pessoas descendem das pessoas que, há 300 anos atrás, eram chibatadas e trabalhavam de forma escravizadas. Então, isso é reflexo de todo um processo. Então, a gente, às vezes, traz essa pesquisa, traz esses números, são espantosos, são ruins, são negativos, mas eles não são fruto desse momento. Eles são fruto de muitos momentos. E aí, na pandemia, fica evidente que dá o nome da nossa pesquisa. A desigualdade e o racismo sem máscara. A gente tira a máscara da desigualdade do racismo dentro das favelas e mostra que, olha, aqui é assim e não é assim por conta desse momento. É assim por conta de muito, muito tempo. E aí, juntos e juntas, a gente precisa pensar soluções. Porque o movimento fazendo essa pesquisa, sendo pessoas de favela, queria de favela, com articulações com o país, com o mundo, porque a gente está ali morando dentro das nossas favelas, vivendo, trabalhando, só que a gente tem articulação com o país, com o mundo todo, pensando soluções para esses números. Porque esses números não são simplesmente números de pesquisa, como foram várias outras. São vidas, são vivências. A gente sempre está, o tempo inteiro, humanizando esses números. Porque em vários momentos já foi feita pesquisa dentro de favela. Mas a gente percebeu que em vários momentos as pesquisas levantaram números e não vivências, e não vidas. Esses números são, sou eu, é minha mãe, é o filho do Raul, é a minha avó, é a minha tia, é a tia da Tainara. São pessoas que vivem nesse lugar. E a gente precisa fazer um pacto nacional para que esses números nas favelas do Rio de Janeiro e de outros estados do Brasil mudem. Porque chegou num nível que está, assim, é humanamente impossível imaginar que as pessoas estão vivendo sob essas condições e a vida continua normal. Então a gente traz esses números, traz esses números como forma científica, visto que todo o grito, todo o berro que a gente deu durante décadas e outras gerações deram durante décadas sobre tudo que acontece nas favelas não foi ouvido. A gente agora grita, continua gritando e grita com números para que esses números cheguem em lugares que a gente consiga, de fato, agora, gerar transformações e mudanças para reduzir esses números e a gente começar a ter um país menos desigual, menos dilacerador para alguma parte da população. Raul, você, assim como o Ricardo, que moram nessas favelas, nessas comunidades, qual a alternativa aí? O que vocês propõem para esse momento? Não só nesse momento, como vocês estão ressaltando, é um histórico já carregado aí dessa realidade dentro das favelas. Quais as propostas de vocês para melhorar a situação que vocês vivem? Muito bom. Eu acho que o principal, né? Eu ouço muitas pessoas falando sobre o novo normal, que estão loucas para que a pandemia acabe, para que elas possam voltar à normalidade da sua vida. Só que para uma grande parte da população brasileira, né? A gente está falando de quase 14 milhões de favelas, de pessoas morando em favelas, uma realidade de extrema desigualdade, mas pessoas que geram bilhões de reais para esse país. A gente pode pensar no campo financeiro, a gente pode pensar no campo histórico, cultural, a riqueza, o significado das favelas e periferias. Então, não existe novo normal para uma grande parte da população. Se você quer voltar para uma normalidade, onde você tem uma casa legal, onde você tem uma estrutura bacana, onde você teve o que comer durante a pandemia, essa normalidade, ela é individual, não é a realidade coletiva da grande massa de brasileiros e brasileiras pelo país, né? Então, é importante que a gente repense, como é que a gente redireciona um pacto nacional para, de fato, enfrentar a pobreza, para, de fato, garantir direitos, enfrentar o racismo. Como a gente, no caso do Rio de Janeiro, que é um caso à parte no Brasil e no mundo, né? Reduz a violência do Estado. Como é que a gente se organiza, enquanto sociedade, enquanto estrutura, por exemplo, para frear o avanço dos grupos criminosos, mas também da milícia, que está quase institucionalizada como uma política pública. Tudo isso impacta na realidade do que é o Rio de Janeiro, do que é o nosso Estado. Então, a gente precisa lutar contra isso. Tem um amigo meu lá de São Paulo, o Edu Lira, ele fala como é que as pessoas pensam em colonizar Marte e ignoram o nível da brutalidade, da miséria existente no nosso Estado, no nosso país. Eu acho que é sobre isso. A gente precisa refazer os pactos. Eu convoco as pessoas a observarem as favelas e periferias a partir de uma ótica diferente. A favela como potência, a favela como solução. Uma favela que cria dados, que aponta problemáticas, mas que também constrói os caminhos. A gente está entregando uma pesquisa que expõe dados gravíssimos, mas o tempo inteiro, enquanto a gente construía essa pesquisa, a gente fazia solução prática na ponta. A gente agiu, e com toda humildade eu digo isso, o Ricardo já falou isso anteriormente, a movimentação das favelas e as favelas como organismo nacional atuaram em campos hiperlocais, nas suas periferias, ali onde cada um de nós somos crios, mas elas conversaram a nível nacional, trocaram informações, soluções, compartilharam e construíram possibilidades de sobrevivência quando os governantes, a nível municipal, estadual e federal, nem sabiam o que fazer. E é grave, e é importante aproveitar esse espaço aqui da TV Alerja, para falar que não era só uma frente de enfrentamento para levar comida, para tentar garantir água e uma informação mais profunda, porque por mais que pareça que não, uma grande parcela da população brasileira ainda não tem acesso à internet de qualidade, ou nem tem acesso à internet, nem todo mundo ainda tem, tem gente que ainda nem tem televisão, então a gente teve que criar estratégias de, de fato, comunicar com toda a realidade da diversidade existente dentro da favela, e junto a isso, além de passar o que a OMS indicava, que eram as indicações que deveriam ser feitas, a gente teve um trabalho enorme e gritante para tentar desfazer fake news, fake news que inclusive era compartilhada pela voz daquela que deveria ser a maior liderança nacional, que é a pessoa que ocupa o cargo da presidência, então o trabalho foi tão enorme, e as favelas organizadas, autogeridas ali para construir soluções, elas ajudaram o Brasil, então eu acho que esse é um ponto central, quem mais sofreu é quem também mais ajudou o Brasil, porque é quem trabalhou para sobreviver, mas é quem trabalhou lá fora, para levar comida para quem podia se isolar, para fazer a mínima estrutura da sociedade funcionar enquanto essas pessoas ficavam trancadas, então minimamente valorizar as favelas e periferias, não como lugar do coitadismo, do menos, mas também não ignorando essa realidade da desigualdade ou romantizando sobre ela, mas percebendo a favela como um espaço de construção de solução, um espaço de potência criativa, e que se a gente valoriza esse espaço com o nível de carinho e cuidado que esse espaço deveria receber, a gente já evolui muito, eu vejo que as periferias e as favelas podem ser a grande solução para as crises brasileiras, acho que é um pouco disso. Obrigada, Raul, pela sua participação, pelas suas informações, destrinchando um pouco melhor essa pesquisa, queria agradecer também a participação do Ricardo, boa sorte no projeto de vocês, está bem? Muito obrigada pela participação. Eu agradeço também a sua companhia no programa de hoje, continue ligado na programação da TV Alerj, pelo nosso site e também pelas nossas redes sociais. Lembrando que estamos no canal digital 10.2, na sua TV aberta. Até semana que vem. TV Alerj, o canal do povo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho